Mesmo chovendo vamos sair, a gente não é de açúcar Chega aí que o céu quando te vê se sente inundar Que outro jeito pode dar pra gente passear Se o céu quando te vê só pensa em te molhar Bota a bota azul pro céu sincronizar Querer te acompanhar, chamar o vento sul pras nuvens a soprar Chega aí que o céu quando te vê se sente inundar Que outro jeito pode dar pra gente namorar Se o céu quando te vê só pensa em te molhar Calça bota azul pro céu sincronizar Querer te acompanhar, chamar o vento sul pras nuvens a soprar Mesmo chovendo vamos sair, a gente não é de açúcar Chega aí que o céu quando te vê se sente inundar Que outro jeito pode dar pra gente 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 Que outro jeito pode dar pra gente